Simbora galera! Rapaz, olha aí, depois de um ano e meio, olha aí, quem vai pescar com nós? Rapaz, é o homem do pirarucu, rapaz. O único que pegou o pirarucu, mas não levou, não conseguiu. Conseguiu pegar o pinho. E aí, Vanderlei, será que dessa vez, e aí, vai, será que dessa vez o Tuca traz o pirarucu ou não? Não sei, ignorante, vai, que diz, traz. É! Vai, vai, vem, 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 vai, vai, vem o que tu fez. Aí, ô Lurão. Eu tô quisquista aqui. Olha aí, ó, ó o gordinho, tô lembrando de ti, ó. Não, pô, mas aquele dia que ele deu umas quedas nele lá embaixo, eu não tava muito bebo ainda não. Muito não. Não, eu fiquei bebo, fiquei até hoje. Bebo, pô. Eu fiquei bebo depois que eu entrei no, no, no diabo do carvalho. É. Aí o gordinho já tava bebo, aí nem no carvalho. A culpa é do carvalho, pô. Mas o gordinho do carvalho, ele sei gordo, é azulão. Não, o gordinho, eu ouvi dizer que ele tava só bolando na canoa. E aí, diretor, como é que tá aí? Organizando aí a... Tirando, o que eu vou beber hoje? Olha aí, o homem hoje vai de... Cinco. Subir zero. É, mano, eu tô aqui, ficando na beira do rio, os pendentes ali, ó. É, fez um conservador. E bora. Olha isso aqui, ó, beba gelado. É 13% de água, por isso que o cara bebe bacana, achando que é um refrigerante. Cinco e meia da manhã e nós tá como? Já lá, tá um café feito. Já tamo aqui na beira do rio. Opa. A rota acordou, bora, meu filho, bora acordar tomar café. Olha aí, ó, já já botar as canoas na água. Bora, Samuzinho. Bora, tá na hora de colocar meu colírio aqui, que o trem já tá... Colírio? Fala comigo, bebê. O seu da puta. Negócio de esperma aqui. Olha aí, amigo. Tamo indo aqui, quinta-feira pela manhã. Tamo saindo aqui, tudo aqui em cima aqui, outra canoa ali. O nosso camuflado aqui, que é o Alexandre. O Barrão, o Dinahelzão já tá ali no grale. Tamo aí, vamos nessa expedição aí. Ai, ai, ai. Agora, 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 já botar na hora, cara. Ei, olha só, hoje vai sair. Oi, 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 e hoje sai o peste e a baliza. Não, o peixe, pô. Não, sai o peste e a baliza, filho. Rapaz, aliás, tamo chegando agora onde a gente vai ser o nosso acampamento aqui. Nosso acampamento aqui, bem escondido, hein? Chegou a cama. Olha aí, meus amigos. Tamo saindo aqui de um setor pro outro, dois horinhas da tarde. Olha aí, que maravilha. Rapaz, nós tamo aqui sete horas da noite aqui, no meio do riozão aqui, ó. Tamo junto. Eu vou ficar calado porque tá rápido, mano. Tá no meio do rio, mano. É no meio da fórmula. Tá gostando. Não, vai, se lascou, velho. Já? Já tamo na ativa, mano. Aqui nós tamo... Cadê o churrasqueiro? Cadê o churrasqueiro? Mostra aí. Olha lá, olha lá, o churrasqueiro lá. Ó, ó. Ih, rapaz, ó. Olha o diretor ali, ó. Ih, diretor, velho, macho. É só pra elite aqui, viu? A galera aí, top, hein? É só pra chão. Rapaz, a gente tava pescando ali embaixo ali e tal. Aí quando a gente viu, olha o paixão. Agora é pra elite. Rapaz, rapaz. Fala aí, fala aí. O apaixonado é eu, bebê. É, Jair, são velho mordido. Ai, soldado de casa, menino. Da mulher e dos meninos, né, Jair? Menino, soldado de mulher. Rapaz aí, meu amigo Monsanta. Monsanta? É. Por que Monsanta? A mão deu tudo errado, rapaz. Como tá aqui com a gente, aí deu tudo errado. Desandou. Desandou. Tem hora que a coisa desanda, né? Falei que deu já, rapaz. Tem hora que a coisa desanda, rapaz. Vai dar certo. A próxima vez ele vai estar com a gente aí. Tem esse empenho aí, velho. Vai dar certo. Olha aí, galera. Mais uma aventura aqui. Aonde? Jaburu? Aqui é no Rio Jauperi. Isso. Entrando aqui no Jundiá. Mais uma brincadeira aí. Agora soltando aí, ó. Preservando a natureza. Aí, ô Jauperi. Devagar. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Linda demais. Valeu, Jair. Isso aí, garoto. Valeu, galera. Valeu, valeu, valeu. Cavalas é meus sonhos. Hã? Põe o Monsanta aqui só. Tão chegando a nossa barrada. Olha aí, galera. Peixinho acabamos de pegar. Essa galera vai comer um peixinho na beira do rio. só o filé, meu filho. Filhotinho. Muito capricho. Vai ser moqueco ou vai ser mocado? Vocês que dizem. Ah, eu sei que fala. Olha aí. Olha aí, galera, ó. Quinta-feirazinha à noite. Às oito horas da noite. Primeiro dia de pescaria. É. E nós já mais ou menos nesse estilo aí. É. Rapaz, pegando o filhotinho. E aí? Não faz carro do negócio de bandido, não, pô. E se a gente não tiver um peixe bom, a gente nem faz. É. A gente trouxe o nosso Master Chef Wagner especial para fazer isso. Homem é fera, meu amigo. A gente tenta, né? Rapaz, é. É isso, hein? Rapaz. Será que ficou bom o Germinho e tá com fome? Vou comer pouquinho. Vou comer pouquinho. Olha aí, olha aí, ó. Dinahel. Vamos passar a cara dele. Uma farinhazinha. Tu gosta de farinha, Dinahel? Eu vou comer um pouquinho, que eu quero comer aquele aqui. Tá com o pastil. Tá com o pastil. Tá com o pastil. O Dinahel, ele não gosta de farinha, não. Só um pouquinho. Ó, o meu já tá aqui. O meu já tá aqui.